Ela me ligou, disse que tá apaixonada Eu falei pra ela, você tá muito aveixada Sério? Falei pra ela, amor Tá aveixada Vai amor, vale o que sente Vai amor, vale o que sente Vai der remédio quente, 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 quente Amanheceu, você tá confusa De dia queda na chota De noite queda na bunda Amanheceu, você tá confusa De dia queda na chota De noite queda na bunda Bunda, bunda, bunda Sua amiga, chama sua colega Fica de frente pra outra Esfrega, tchaca, tchaca Você e sua amiga Chama sua colega Fica de frente pra outra Esfrega, tchaca, tchaca Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, tchaca, tchaca Esfrega, 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 checa com checa Esfrega, 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 esfrega Entre quatro paredes ela tá tipo cama sutra Entre quatro paredes, cama sutra Vem foda Em cima pula, pula, em cima pula, pula Pula, 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 pula Em cima pula, pula, em cima pula, pula Em cima pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Essa novinha é meio fora do normal Ela sube a caixinheira e desliza no meu pau Essa novinha é meio fora do normal Ela sobe a caixinheira e desliza no meu pau Pau, 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 pau E deslizando meu pai Eu não sou da putaria